Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Band FM aqui no YouTube. E você tá curtindo aí a programação aqui da gente? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha aqui que tem muita coisa legal pra você. Opa! Vamos lá, vamos começar o nosso Bande Coruja, a alegria, a madrugolinha mais divertida do Brasil. Vai ser a abertura de hora aqui, bora lá, vamos lá, vamos lá. Até as cinco, vamos nós, até as cinco, vamos nós. Bande FM, Zé Neto e Cristiano, amigo taxista, aqui na nossa madrugadinha, Zulu Cantor, bora dedilhar, vamos lá, 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 vamos lá. Anselmo e o Pedrão, trazendo animação, roteiros vigilantes na escuta de plantão. Aperte o seu cinto, o show vai começar, a Band FM sempre em primeiro lugar, ei, 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 não fuja, é o Band Econoro. Não foge não, não foge não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vejam quem chegou de... Quem, 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 quem? O Anselmo com o seu cabeçalho. Ah, para, não fala isso, cara. Bora com isso, cara. Ah, tamo chegando, Pedroqueira. Boa noite, Pedroqueira. Você tá bem, cara? Tranquilo, mais uma madrugada. Agora meia-noite e vinte e sete. E os como é que foi o seu dia hoje? Ah, foi maravilhoso, cara. Mais um dia espetacular. Hoje quentou, né, cara? Ó, o fim de semana já começou a bater na porta. Viu, Pedroqueira? É verdade. Você é um cara que sempre tem alguma coisa diferente. Você sempre tem um final de semana animado. É, não. Mas ultimamente não tem sido tão animado, não. Até porque a gente tá em casa. Mas, de qualquer forma, a gente inventa alguma coisa. Acampa no quintal, faz alguma coisa. Eu tenho uma promessa de um final de semana insano. É mesmo, cara? Cara, que promessa é essa? Conta tudo, não me esconda nada, cara. Fazer maratona Harry Potter. Ah, Maradoli. Que espetáculo. Maratona Harry Potter. Realmente empolgante, né, cara? Não, você vê. Quando você pensa, não, o cara vai fazer uma loucura. É. O cara, sei lá, vai escalar uma montanha. Vai subir o pico do Jaraguá. Exatamente. Vai fazer realmente alguma coisa insana, né? Não, eu prefiro assistir a maratona do Harry Potter. Eu me fantasio também. Eu gosto, né? Porque eu tenho que sentir todo o espírito. Não, não, não. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Você, pra assistir o filme, você precisa se fantasiar do personagem do filme, é isso? Lógico, lógico. Semana passada... Semana passada eu me fantasiei com o Harry, né? Ah, entendi. Eu tenho a minha varinha de plástico lá pra brincar também. Tá. E essa semana eu vou me vestir aquele velhinho lá. Esqueci o nome do velhinho, né? Que é o velhinho, o dono da escola. Ah, é o Dumbledore, é isso? Dumbledore, Dumbledore. Ô, Pedro, que agora ainda bem que você gosta de Harry Potter, né, cara? Eu fico pensando se você gostasse, por exemplo, de Pequena Sereia, né? Ué, mas eu gosto também. Não, mas pera aí. Você se fantasia de Pequena Sereia? Não diria de Pequena Sereia, mas de Neture. Pega a musiquinha. Onde eu nasci, onde eu cresci. Ah, é verdade. Eu sou um grande fã de desenhos. Eu não conheço a musiquinha, viu? Nossa, você não conhece a música da Pequena Sereia? Não, eu não conheço. Eu sou realmente péssimo com relação a isso, confesso. Que tipo de ser humano é você? Não, como assim? Você vai falar igual ao meu filho que ser humano horrível é você? Aliás, cara, o seu filho, ele merece um prêmio. Ah, vai te lascar você, cara. Vai te lascar. Vai te lascar, cara. Meu, essa semana, contei ontem aqui no Pulangão, essa semana, meu filho falou que eu sou uma pessoa horrível, né, cara? Não, imagina só. Péssimo isso, cara. O moleque chega, papai, você é uma pessoa horrível. Ah, bicho. Ai, que maravilha, viu? Partimos aqui do nosso Maniconu já. Hoje estamos aqui com presença especial, nosso Cinegão. Posso dar um tchauzinho aqui com a câmera? Olha lá, ó. Olha aí. Eita, olha que belezinha. Deixa mais bonito, tá? Me deixa a cara do Brad Pitt, senão não vai. Aí é difícil, né? Não é difícil. Vai te lascar, cara. É mais fácil você ficar com a cara do seu Madruga, né? Ah, vai se ver rápido. O que que é isso, cara? Ó, você participa com a gente aqui, 113743313. Pode mandar mensagem também no nosso WhatsApp. Número é o mesmo pra você participar, tá bom? 113743313. Ou manda mensagem aqui nas redes sociais. Vai lá no Facebook. Facebook.com.br.bandfm. No Instagram também. Siga nós lá. Arroba Band FM. Aliás, pode ir lá no canal do YouTube nosso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Clica no sininho, porque sempre tem vídeo novo lá. Uma maravilha, viu, cara? Hoje nós tivemos uma live fantástica do Estação Band FM. Exatamente, maravilhosa. Rolfo Ramos, Paulo Gomes, Ana Paula Minerato. Exatamente. Foi divertido. Eu assisti e foi um sucesso. Muito legal. Robito cada vez mais gordo também, né? Robito tá pesado, coitadão. Robito, vamos emagrecer, cara. Pelo amor de Deus, viu? Bom, hoje então, dia 2 de julho, Pedroca. Hoje, dia 2 de julho, é dia do Bombeiro Brasileiro. Olha que delícia. Olha, a gente tá... Olha o que você vai dizer, cara. Não, é que eu ia falar do dia 2 de julho. Certo. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Peraí, primeiro a coisa boa, vai. É, porque a gente tá no segundo semestre. É, coisa boa que a gente sobreviveu ao primeiro semestre. Ao primeiro semestre. Aos trancos e barrancos, mas passamos, né, cara? Passamos, é. Sim. E qual é a notícia ruim? Ainda faltam seis meses. DJ, para de me filmar, tô com uma coceira no nariz. Olha o dedão. Nossa, desculpa. Tá coçando. Não filma não, pelo amor de Deus. Filma não. Tá coçando, cara. Obrigado. Bom, hoje é dia do Bombeiro Brasileiro, viu? Do Bombeiro mesmo, você não falou nada, viu, Pedroqueira? Não, bombeiro profissionais, grandes bravos guerreiros que trabalham no dia a dia. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem vê, pensa que bombeiro só apaga incêndio, não é? Isso, é. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa... O gato que sobe no telhado, é isso? É, o gato que sobe na árvore, vai o bombeiro resgatar. O bombeiro, acho que, digamos, é a qualificação, assim, que tem mais... Que consegue lidar melhor com os animais. Entendi. Por exemplo, sempre vira e mexe aparece algum animal exótico, solto em algum lugar, em alguma cidade. São sempre os bombeiros, junto com o auxílio da polícia ambiental. Exatamente. Nossa, Pedro, você tá bem informado, hein, cara? Você tá bem informado. É, né, até porque todo radialista tem que ser bem informado. É, radialista tem que ser bem informado mesmo. Afinal, vou falar dos aniversariantes daqui a pouco, quero saber se você sabe quem são, né? Eu sou um grande especialista, tanto que você vê. Tem os nomes aqui, eu sei todos, conheço todo mundo. Eu imagino, eu imagino. Não, mas é verdade, né? Mas eu acho surreal. Uma vez, sabe que uma vez teve um compromisso de escola? Sabe aqueles passeios de escola? Sim. E nesses passeios de escola, a gente foi visitar lá, como é que funcionava um corpo de bombeiros. Ah, vocês foram até o corpo de bombeiros? É bem bacana, né? Que legal, cara. Tanto é que eu ganhei aqueles capacetes de brinde. Cap, chama cap, né? É, cap. Não, mas... Ah, um capacete de bombeiro. Não, cap é policial que usa, né? Isso, é. Não, é porque tem o cap do militar, né? Sim, sim, mas eu peguei aqueles... Você pegou o capacete do bombeiro. Peguei o capacete. Mas você ganhou de presente? É, eles estavam dando de presente. Caramba, cara, que legal isso. É, devia estar velho pra caramba, né? Por isso que deram. Sabe que eu fiz um curso de brigada de incêndio uma vez? Sério? No corpo de bombeiros. Muito legal. Você usou isso pra quê na sua vida? Absolutamente nada. Ah, mas é legal. Absolutamente nada. Foi só pra pegar na mangueira lá e mandar água no fogo, né, cara? Foi maravilhoso. Eu tive a honra também de segurar uma mangueira carregada, porque tem aquela mangueira descarregada. Peraí, mas é do bombeiro, né? Bom, vamos seguir o programa? Tá, e aí? Você pegou na mangueira do bombeiro lá, e aí? Você apagou o fogo, não? Não, cara, realmente. Carregada dá uma sensação diferente, né? Dá, dá. É pesada, né, Pedro? Pesada, grossa, né? É forte, né? Rapaz. Muito bom, muito legal. Muito bom. Bom, hoje, dia 2 de julho, também é dia do hospital, Pedro. Olha que maravilha. Cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Parabéns pra todos os hospitais, então. Por quê? Ainda mais nesse momento, né, cara? É complicado, né? No dia dos bombeiros, tem que também. Dia do hospital, uma coisa tem relação com a outra. Isso, exatamente. E, aliás, eu acho que nunca... O hospital sempre é uma coisa fundamental em qualquer parte do mundo. Ah, é? Lógico, né? Isso aí, falar isso é chovendo molhado. É chovendo molhado, é verdade. Mas eu acho que nunca o hospital foi tão importante quanto nesse momento que a gente está vivendo. Nesse momento que é importante que a gente está vivendo, né? Bom, aniversariados famosos, então, desse dia 2 de julho. Olha só, a primeira personalidade famosa aqui que faz aniversário hoje é a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Não, quem? Nossa. Caramba, eu falei Lindsay Lohan, né, meu? Caramba, desculpa, viu? Que gafe. Lindsay Lohan, seu maluco. Ah, não é? Lindsay Lohan. Putz, mas eu soltei um Lindsay Lohan. Não, para com isso. Que vergonha, bem no dia que a gente está filmando aqui. O radialista bem informado. Quem é a Lindsay Lohan, então? É a atriz. É a atriz, sim. Atriz, né? E cantora também. Cantora, lógico. Mas é a atriz que filme que ela fez. Não, eu ia cumprimentar. Você está com o celular na mão por quê? Não, não, não. Você está consultando o quê aí, cara? Não, não, não. Você não perguntou o que foi dela? Perguntei. Por que você está com o celular na mão? Eu sei, eu sei. É que chegou uma mensagem no WhatsApp urgente. Ah, tá, bora. Você vai responder durante o programa, é isso que você vai fazer. Qual que é o nome? Lindsay. Qual que é o nome dela? Você é muito caro de pau, cara. Qual que é o nome? Lindsay. Lindsay se escreve L-I. Ah, obrigado. Eu não estou pesquisando, não. Ah, imagina. L-I-N-D-S-A-Y. Ah, obrigado. Lindsay Lohan. Ah, isso. Sabe que eu sou muito fã da Lindsay, né? Ah, é verdade. Ela que é nascida em 1989. Certo. Seu primeiro filme foi de Parent Ray. Tá, isso é tudo que você está tirando da cabeça, é isso? Eu conheço. Entendi. Para de fumar, gente. Para de fumar, cara. Tá louco? Ah, vai. O que mais? Vai, vai. É isso aí. Você quer saber mais sobre a vida dela? Eu quero saber que filme que ela fez. Você falou que ela é atriz. Atriz, né? Então, é atriz de que filme? Acabei de falar aqui. The Parent Hold aí. The Parent Hold? O que é The Parent Hold? É. Tá. Deixa pra lá. Não precisa falar nada, viu? Deixa quieto, viu? Ô, Pedro Queira. Quem mais? Quem mais? É, não. Felipe Araújo faz aniversário. Olha só. Parabéns, Felipe Araújo. Grande cantor. Muito legal. Irmão do Cristiano Araújo. Um grande cantor. É, você tem razão, viu, cara? Sim, sim. Espaçosa demais. É. Atrasadinha. Exatamente. Maravilhoso, né? É, espaçosa demais. Já falei. Falou, já. Falou. Atrasadinha também. Atrasadinha também. Mentira. Mentira. É, mentira. Amor da sua cama. Isso, exatamente. Nossa, também se eu não soubesse as músicas que tocava na band, né? É pra ser demitido no dia seguinte, né, bicho? Ah, Felipe Araújo, inclusive, teve numa live raiz com a band FM também. Com certeza. Muito legal. Parabéns, então, pra Lady Saint-Lohan, essa atriz maravilhosa do filme. Como é o nome do filme? É, The Pernhole. The Pernhole. The Pernhole. The Pernhole. Pedro tá com o negócio de roll hoje que tá de feio, terrível, viu? É, e parabéns pro Felipe Araújo. E lógico, parabéns pra você que faz aniversário hoje. Muita saúde, muita paz, muito amor, muito sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe e te ilumine muito. Certo, Pedro Queira? Para poucos aniversariantes hoje, hein? É, o famoso só os dois hoje, viu, Pedro? Tem dia que tem mais, né? Não, tem dia que a gente fica aqui meia hora falando dos aniversariantes. Meia hora falando e mandando ver nos aniversariantes aí, viu? Que maravilha, viu? Caiu a temperatura, hein, seu amor? É, em São Paulo realmente o negócio ficou feio. Mas no Brasil, no Sul e Sudeste, né, cara? Boa parte do Brasil, tanto no Sul quanto no Sudeste, aliás, aqui em São Paulo hoje a tendência na madrugada, na hora que a gente sair, é onde você mora, você mora num lugar assim... Na Serra da Cantareira, é. Mais geladinho, tudo. Oito graus hoje. Oito graus. Não, quando a gente chegou... Boa parte do Brasil, tanto no Não, quando a gente chegou... Legenda por Sônia Ruberti